Comece fazendo três bandeirinhas e nas bandeirinhas vocês coloquem as iniciais do casal e um coraçãozinho no meio. Pegue quatro corações iguais, mas de duas cores diferentes. E aí vamos unir essas duas cores em um único coração. Comece a montar o cartão assim como eu estou fazendo no vídeo. Eu vou deixar também explicado lá no blog. Além disso, eu vou deixar todos os moldes dos cartões lá no blog pra vocês. O link vai estar aqui abaixo no box de informações. E isso vai facilitar muito pra vocês construírem os cartões. Tchau. 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 Tchau.